Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Uma formação ofensiva, com quatro na defesa, três homens no meio e três atacantes. Quando você tem dois pontas bem abertos, você pode ter dois armadores para articularem, chegarem com a bola nos pés, se infiltrarem, se projetarem no espaço vazio, tentar uma diagonal curta, tentar uma flutuação, uma infiltração, enfim. É um esquema que te possibilita, com a bola nos pés, ser muito ofensivo, muito ousado e dependendo da qualidade tática da equipe, da compenetração e do espaçamento menor quando há a recomposição para a transição defensiva, esse esquema pode ser também, além de ofensivo, muito equilibrado. E o jogo já começou. A metida de bola para frente. E a bola chegou nele. Vem a batida! Por muito pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Rafael Moura. A metida de bola! Por que esse passe cumprido que ele fez, hein? Rafael Moura pedindo a bola ali na frente. E ele perdeu o domínio da bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Que beleza, hein? Ele não solta a bola. Chutou! Ele estava sozinho no meio da área. Esse time é muito perigoso no contra-golpe, Milton. E se essa defesa não acordar, a coisa vai complicar. Dessa vez tiveram sorte. Jogou a bola lá para frente. Ele mandou a bola para frente. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Metida de bola ali para o companheiro. Clayson. Lançamento por entra. A batida! Entrou! É gol! É outra lição de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter. A batida para o gol! Que besteira, hein? Aze custa a cara. Rossi! Bola enfiada pelo meio da defesa. E que lugar de perder a bola! Meteu ali pela direita. A posição é boa. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Metida de bola por cima. E ele chega para fazer o corte. Juninho Capsaba. O time não perdeu a chance. Vem a batida! Ih, rapaz! Agora complicou para eles! Tentou o passe. Que defesa, Milton! O cara já estava comemorando o gol. Você já estava preparando o grito. Aí o goleirão fechou a porta. O juiz mostra o cartão amarelo para ele. Chegou na marcação e recuperou a bola. A metida de bola pela direita. Juninho Capsaba. Ele estava esperto no lance, hein? O time conseguiu o contra-ataque. Cleison! Juninho chocou! Pegou o rebote do goleiro. Depois desse, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Meteu a bola para frente. Fernando. Fernando estava bem colocado. Cortou a bola. E o time parte em contra-ataque. Bela dividida. Se saiu bem na disputa. O time vai ampliando a vantagem. O time vai ampliando a vantagem. O juiz apitou. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2 a 0. Se você está voltando do banheiro, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Vem o passe. Vem o passe. E eles ligaram o contra-ataque. Bola enfiada entre a marcação. E o time consegue conter o avanço do adversário. Juninho Capsaba. Rossi. Vem a batida. Tirou dali. E acabou com a pressão. Jogou por cima. Ali no meio. Lá vem eles de novo. Juninho Capsaba. Procurou alguém ali na frente. E ele recebe em boa posição na ponta. Chegou bem. Recuperou a bola. E ele fez mais um desarme. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Está por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você não deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Mandou lá para o ataque. Bola fora de campo. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Marcação cerrada. A boa notícia é que eles reagiram e estão mais espertos. É uma notícia que já tomaram gol. Recebeu em boa posição. Bola do goleiro. Fez o lançamento para frente. Lançamento por entre a defesa. Chutou. Boa defesa do goleiro. Grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Subiu e meteu a cabeça na bola. Juninho Capsaba. Chegou cortando na hora H. Edilson. Sandro. Chutão para frente. Recebeu a bola. Bola enfiada pelo meio da defesa. O lance está parado. Marcado impedimento. Cleisson. A metida de bola. Foi bem ali na defesa. Tem jogador em boa posição no ataque. Passe para frente. Abriu o jogo lá na direita. Chocou na área. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Edilson. Lá vem o contra-ataque. Boa antecipação ali. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Bola enfiada entre a marcação. Está em boa posição. Está em boa posição. A batida. Juninho Capsaba. Rodriguinho. Vem o passe. Um passe milimétrico. Um passe milimétrico. Chutou. Uau. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que fase. Toda hora os caras estão ficando cara a cara com o goleiro. A defesa precisa fazer alguma coisa. E ele consegue o desarme. A posição é boa. Opa! Que presente para o adversário. Chutou. Gol! Que passeio do time hoje. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito com o belo. Vem a batida! Mandou a bola para o ataque. Perdeu o equilíbrio e a jogada. Vitor Andrade. Passou pela defesa. Tem tudo para finalizar. Esse é um tiro direto. É sempre perigosa a bola parada. Frontal ao gol. Uma balada! Direto para o gol! Mandou dali mesmo! Linda defesa!